O que é isso? Olá Luís! Olá! 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 Deixa eu pedir um voto! Estamos em 7 no Facebook. Olá! Olá mãe! Não pode só olhar! É um ponto sim! Não deixa para a minha vida! Não deixa para a minha vida! Não deixa para a minha vida! Espera! Certifiquem-se não há panela de arroz ou lu? Olha! Não abres isso! É só a folha da frente que a gente quer ouvir! Mas tens que pôr aquele por cima! Ah Tiago! Ah não! Ele pode fazer qualquer coisa que ele quer! Tiago! Lê a história toda por e veio! Ok! 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 Não é preciso ler... Olha só! Vou ler uma fila de arroz! Ai pessoal! Não podem fazer barulho! Vá! 30 de Julho de 2013! Hélder Tiago Lido Carvalho! Oh Pedro! Lá 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 lá! Morada! Caro Hélder Carvalho! Você... Amém! Você foi chamado para servir para o missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias! Você foi chamado para servir na missão Brasil-Fortaleza-Leste! Continua a leste! Continua a leste! É mesmo o Jéssica? Não, não! O Jéssica não tomou! Vai ficar satento! Não, não! O Jéssica não tomou! Mas olha! O Douglas subiu para a leste também! Mas foi o Douglas subiu para a leste! Ah... Não, é a leste! Ah, para mim... Seu tempo de serviço deve ser de 24 meses. Você deve apresentar-se ao Centro de Treinamento Missionário do Brasil na quinta-feira, 5 de dezembro. 5 de dezembro de 2013. Você vai preparar-se para pegar o entretanto em português. Seu presidente de missão poderá alterar sua designação específica de acordo com as necessidades da missão. Você foi recomendado como pessoa digna de representar o Senhor para pregar o Evangelho Restaurado. Você será um representante oficial da Igreja. Como tal, espera-se que mantenham os mais elevados padrões de conduta e aparência. O cabelo assinado dá para fazer um risco ao lado. É preciso ler tudo o resto. Sim, porque não a leves. É a mesma coisa. É como que isso. Olha, o Pedro está lá chorando. Obrigado, Pedro. Qual que é? É o risco, né? Ok, não é preciso ler o texto. Não, é que eu chamo a Pedro. Espero que eu saiba. Yeah!